Cresce o número de jovens com cartão de crédito no país? De acordo com o levantamento da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, nos últimos cinco anos o percentual de jovens que usam essa forma de pagamento subiu de 22% para 24%. Entre os motivos da alta, está o aumento no número de contratações com carteira assinada e a maior oferta de crédito. E as facilidades das compras a prazo podem virar armadilhas para o bolso. Quem não quer se endividar deve ficar atento, principalmente para não cair na tentação de cometer um dos sete pecados do cartão de crédito. O cartão de crédito, um dos preferidos dos brasileiros nas compras, foi criado justamente para trazer mais comodidade. O cartão é mais forte de pagar as contas. Se você tem crédito, qualquer estabelecimento você pode utilizar. Mas há que se ter cuidado. Segundo os especialistas, o cartão de crédito não deve ser utilizado como uma extensão do nosso salário. Outra dica, a fatura não deve ultrapassar os 30% da nossa renda mensal. Você se preocupa com isso? Se não, pode cair nas sete armadilhas ou pecados do cartão de crédito. O primeiro, usá-lo sem critério ou atrasar a fatura para o mês seguinte sem necessidade. Outro problema é que muita gente se esquece que o custo total da dívida vai além dos juros cobrados. O terceiro pecado é deixar de pagar a fatura na data do vencimento. Parcelar as compras sem juros também pode se tornar uma armadilha, já que muitos produtos têm descontos quando pagos à vista. Desconhecer a taxa mensal também é um problema, pois você fica mais sujeito a abusos. E ignorar os prazos contribui para o endividamento. Por último, um pecado mascarado. A obsessão por juntar bônus para trocar por benefícios como passagens aéreas. Minhas compras são todas um cartão de crédito. Eu vou acumulando pontos com o passar dos meses. Eu acho ótimo. Essa estratégia para estimular o uso do cartão não descontrolou a mira. Procuro nunca extrapolar, nunca gastar mais do que eu posso, do que eu tenho. E quando a fatura chega eu vou conferindo e nunca tive problema não. O bom uso do cartão faz com que nós possamos usar o cartão a nosso favor. A primeira coisa é a segurança que você tem. O cartão é aceito em todos os estabelecimentos comerciais. A única desvantagem do cartão é quando a pessoa usa o cartão de forma desorganizada. Não faz um controle desse uso. O certo não é a questão do comprometimento do cartão. É você tirar de 20% a 30% para economizar do seu salário, para evitar surpresas desagradáveis no final. E comprometer em gastos que estão fora daquele gasto fixo da família durante o mês, em média de 20% a 30%, não mais do que isso. Planos de saúde individuais e familiares podem ser reajustados em até 9,04%. A autorização é da Agência Nacional de Saúde com base no percentual aprovado pelo Ministério da Fazenda. Este é o aumento máximo permitido e vale até abril do ano que vem para os contratos de cerca de 8,5 milhões de beneficiários. Cabe aos consumidores agora verificar nos boletos de pagamento se o percentual de reajuste aplicado é igual ou inferior ao definido pela ANS e se a cobrança está sendo feita a partir do mês de aniversário do contrato. No caso de dúvida ou denúncia, entre em contato com a agência.